Um caratinguense de 37 anos, ele foi preso pelos oficiais das operações de execução e remoção de Boston, dos Estados Unidos da América. Ele estava na lista de procurados da justiça do Brasil e vivia ilegalmente no estado de Massachusetts. O Ivan Duarte está chegando com informações desse caso, já estava aqui com a gente o Ivan falando de outra coisa. Ô Ivan, o pessoal às vezes comete um crime aqui, eu vou morar lá no estrangeiro, mas fica tudo no sistema. E a gente mostra tanto isso aqui, né, Nicomédi, que já era para o povo saber que isso não dá certo, viu, meu caro? O nome desse brasileiro não foi revelado pelo Poder Judiciário, mas ele estava foragido da justiça aqui do Brasil desde outubro de 2022. Esse homem, ele é investigado como participante de crimes de fraudes financeiras que aconteceram na cidade de Caratinga, no leste de Minas Gerais, e as penas, né, podem chegar até cinco anos de cadeia. De acordo com a investigação, em 2021, esse brasileiro entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Ele chegou a ser detido pela patrulha de fronteira, mas foi liberado por um programa alternativo à detenção, enquanto aguardava a remoção para o país de origem. Só que o que acontece com ele agora? Este homem permanecerá sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega, até ser deportado para cumprir a pena aqui no Brasil, né, o país de origem de cometimento do crime, desses crimes de fraudes financeiras, a qual este homem está sendo investigado. Então, ele terá que cumprir essa pena de até cinco anos aqui no Brasil, e vai e está aguardando, Nico, para ser deportado. São essas as informações. Eu volto com você. É, você está contando aqui, a gente fala várias vezes de casos parecidos com esse, né, os crimes cometidos são diversos, né, tem gente que é acusado por, e responde, né, processo tem mandado de prisão em aberto, para cumprimento de pena de acusação de tráfico de drogas, tem condenação relacionada a isso. Há homicídio, que é muito comum, feminicídio, outras coisas mais, né, outras coisas mais. Aí a gente sempre está falando isso aqui, o que o Ivan comentou. O pessoal vai... E o duro é que a pessoa sai daqui e, ah, não vou cumprir a pena aqui, vou fugir. E vai para um país chamado Estados Unidos da América, onde a fiscalização é bem abrangente, é bem impetuosa. Você não vai passar despercebido. Mas fazer o quê, minha gente? Obrigado, Ivan, por sua informação. Olha a roupa do pessoal lá, o Nike aqui, ó. Não, os povo aí, ó, brinca não, sabe, tudo dá vida da gente através do olho.